Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel da rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 19 de julho, e o Benfica continua a trabalhar arduamente para definir assim o seu contéu. Mas vê as nossas manchetes? Vamos a ir. Pois é pessoal, o Benfica confirmou ontem assim uma saída por empréstimo e hoje prestes acordamos com a notícia de uma permanência, mas já iremos lá. Vamos começar por arrundezar as capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Varela na mão. Argentino já não foge ao Futebol Clube do Porto. Acordo com o Boca está a ser ultimado e o Benfica nasce por cinco temporadas. Galeno diz ainda, só pensamos na conquista do campeonato nacional. E ainda, dragões lideram corrida por Nico González. Centro campista recebe assim, Luz Verde, o técnico do Barça para procurar clube. Aí está, o Futebol Clube do Porto também é manter-se assim bastante ativo no mercado. No Sporting, dupla goleadora testada. Ruben Amorim prepara-se em esquema com Guiocares e Paulinho juntos. Xermiti já tem preço, 20 milhões de euros. Ora, aqui está aquilo que eu tinha dito a semana passada. Pois agora, com dois avançados no plantel a terem custado mais de 20 milhões de euros cada um, Ruben Amorim terá mesmo que alterassem o seu esquema para incluir dois pontas de lança. Pois não é também confortável para um clube como o Sporting manter assim um avançado deste calibre e desta indoleça financeira no banco de suplentes. Aqui no Braga, o sonho é ser campeão. Quem o diz é José Fonte. Sem medo das palavras, dá corpo à ambição minhota. Ainda aqui João Félix, declaração de amor ao Barcelona, deixa Atlético de Madrid em brasa. Aqui está, onde tem João Félix, dá-se uma entrevista onde diz que gostaria de jogar no Barcelona, o que deixou os dirigentes colchoneros bastante irritados. Ainda aqui no Hockey Patim, Espanha 3, Portugal 3, Ibéria empata no Europeu. E agora o pequeno, pequenino destaque para o nosso Benfica. Schmidt deu nega aos árabes. Treinadora recusou Aliglal antes de Jesus ser convidado. Ramos firme na luz e Henrique Araújo no Famalicão. Ora, aqui está a notícia que eu tinha falado assim na abertura do vídeo. O Benfica confirmou a atenção e o empréstimo por uma temporada e Henrique Araújo ao Famalicão. O que na minha opinião é uma boa notícia, uma vez que o avançado parecia assim não estar a contar para Roger Schmidt. E assim sempre poderá jogar com alguma regularidade na equipa da Primeira Liga e assim continuar a evolução da sua carreira profissional. Vamos ver então o que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Rafa Fica. Rejeita-se milhões do Qatar e vai cumprir contrato. A renovação continuará a ser discutida entre o clube e o agente. O jogador sente-se muito feliz na luz e é imprescindível para Schmidt. Ora, aqui está a outra notícia que eu também tinha falado na abertura deste vídeo. Aparentemente, Rafa vai continuar ao serviço do Benfica. O que a mente também já disse em outra hora é uma excelente notícia. Pois na minha opinião é um jogador impar neste plantel. Tem umas qualidades que agradam bastante o técnico germânico e ainda por cima é um jogador que parece contar assim com a sua confiança. E assim sempre só quem tem a ganhar com isso é o Benfica. Pois acumula assim qualidade na linha dos médios ofensivos. E fica assim com um jogador que não tem igual no plantel. Águias procuram ainda lateral direito. E João Félix oferece ao Barça e irrita Atlético de Madrid. Henrique Araújo emprestado ao Fomalicão. Escreve ainda aqui Miguel Souza Tavares. Regresso ao Benfica seria humilhação para Félix e Jorge Mendes. Seria uma humilhação para o Futebol Clube do Porto. Pois já imaginaram que era o Benfica conseguir trazer assim um jogador mesmo que fosse por empréstimo do calibre de João Félix. Nesta aldeia do campeonato com a qualidade que já tem no plantel seria exatamente uma equipa arrasadora. E o Futebol Clube do Porto, esse sim, com o mercado que está a fazer seria o humilhado e não João Félix ao seu empresário. E agora aqui no Sporting, Xermiti ganha Cabedal. 5kg de músculo desde janeiro. Diomenda ainda no radar do mercado. E o Leão entrou hoje em campo às 8h30 frente ao Genk. Primeiro jogo aberto é esta noite. Dia começa com duela à porta fechada com o Farense. E Guiocres voltará a ter minutos. Ainda aqui no Hóquei, empatinhos por Espanha 3, Portugal 3. Empate com sabor a vitória. No Futebol Clube do Porto, verão a Ivanilson integrados. Dois reforços para Sérgio Conceição. E Xavi liberta Nico Gonzalez. O Futebol Clube do Porto continua assim a arrumar a sua casa e é neste clube que se devia focar então Miguel de Souza Tavares. E não no nosso Benfica. Pois ele tem mais a preocupar-se com a construção do plantel do Porto para a próxima temporada, do que propriamente quais são os jogadores que o Benfica vai trazer por empréstimo ou a título definitivo. Mas enfim, a malta do Norte não aprende e continua mais preocupada com o Benfica do que com o seu próprio clube. Vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Eu fico! A bola sabe que a Rafa já decidiu. Com ou sem renovação, o número 27 das Águias está de corpo e alma na luz. Disse assim a Rui Costa e a Schmidt que abdicou de 7.5 milhões de euros por ano para continuar no Benfica. Ora, e tal e qual como referi ontem na situação de Coates, aqui volto a falar do mesmo. Rafa não é um jogador benfiquista. Não nasceu benfiquista. E se realmente recebeu sim esta proposta, que melhora bastante o seu contrato, acho difícil que o mesmo queira assim continuar no Benfica. A não ser que o mesmo já tenha falado com a direção do Benfica e as posturas estejam bastante mais próximas daquilo que o jogador pretende. E assim sendo, o mesmo poderia assim continuar de águia ao peito. Agora, não me venham a vender e que Rafa vai continuar a ganhar 2 milhões de euros no Benfica e que rejeitou assim uma proposta de 7.5 milhões de euros. Pois, na minha opinião, um jogador de futebol, nesta altura da sua carreira, procura sempre assim um excelente contrato. E assim sendo, para Rafa continuar no Benfica, Algarve deve estar apalavrado. Iremos ver o que é que os próximos dias nos irão dizer sobre esta notícia. PSG escolhe Gonçalo Ramos. Avançado dos encarnados, é alvo principal do campeão francês. Quarta nega ao Fulham por Morato e Henrique Araújo emprestado ao Famalicão. E ainda aqui o destaque para a proposta final por Bento. Oferta de 10 milhões de euros à espera da resposta do Atlético Paranense. Relativamente a estas notícias sobre Bento, não me vou alargar, já falei bastante outras vezes. E sobre Gonçalo Ramos, acredito que o Paris Saint-Germain só irá investir assim na dianteira, se acabar por vender Mbappé. Pois o clube do Parisino não poderá assim continuar a acumular ativos na frente de ataque. Pois o clube já se encontra assim excedendo o fair play financeiro. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Gonzalo é livre para o dragão. Xavi já informou o médio que dificilmente terá minutos. E a saída do Barça ganha cada vez mais força. No Sporting, Leão estreia hoje Giócaras. O sueco é a cabeça de cartaz no jogo com o Genque. Dizem ainda, acreditem, ele vai marcar muitos golos. E quem o diz é Peter Siaus-Havoudi, o caçador de talentos nórdico que descobriu o avançado em 2009. Feita então assim a revista da Prensa Desportiva Nacional e como é lógico, o grande destaque no Benfica vai assim para a permanência de Rafa Silva esta temporada. O que como já o disse anteriormente, na minha opinião é uma excelente notícia. Pois em primeiro lugar é um jogador ímpar no plantel e em segundo lugar o mesmo conta assim com a confiança de Roger Schmidt. E se o Benfica quer atacar todas as frentes, tem que ter assim um grande contingente ofensivo no plantel. Pois os jogos ganham-se marcando golos. Os jogos ganham-se com um futebol ofensivo. E sabendo nós que assim Roger Schmidt não abdica desse mesmo modelo de futebol, é bastante importante que demos álbum, mas assim ao treinador alemão. Pois depois não podemos exigir ao mesmo que ganhe assim campeonatos e taças se não lhe damos assim ovos para fazer omelettes. É assim que está feito então o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se for ao caso deem ao like, comentem, partilhem, subscrevam. Por acaso se estiverem em Twitter já sabem, sigam-me no Twitter. Ajudem a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!